Música Treino em Foco responde nessa quarta-feira, nosso cronograma normal de postagem e hoje respondendo ao Healy Rocha sobre a questão do peitoral maior na sua porção inferior se é ativado ou não no pundal. Nós vamos dar uma olhada sobre isso. Música Hayler, sempre você nos seguindo, nos perguntando, show de bola, legal estar acompanhando o trabalho do Treino em Foco sempre fazendo perguntas bem interessantes do Hayler e alguns outros seguidores que a gente percebe que estão sistematicamente observando as nossas postagens. A pergunta do Hayler é o seguinte, no pundal, onde eu parto a execução do exercício de 90 graus de flexão aproximadamente do ombro, então eu estou numa posição anatômica faço uma flexão de 90 graus do ombro e a partir dessa posição eu faço uma extensão até a posição anatômica aproximadamente do movimento. Ou seja, nesse arco de movimento aqui que eu estou executando agora a pergunta do Hayler é se há uma ativação do músculo peitoral maior. E aí o seguinte, Hayler, há uma ativação sim, até uma ativação significativa. O trabalho de extensão do ombro, se a gente observar bem, eu discuti bastante isso no nosso curso de Cinesiologia no módulo 1, onde a gente observou o glenomeral, acredito que o Hayler fez esse curso. Dá uma olhadinha no material, vai observar aqui, latíssimo do dorso é um dos motores primários, então obviamente está trabalhando na extensão do ombro aqui. Latíssimo do dorso diretamente em glenomeral, não estou aqui me referindo à estabilização escapular, estou me referindo diretamente ao músculo que produz a extensão do ombro. Tríceps braquial, principalmente a porção longa do tríceps braquial, que é biarticular, também participa da extensão, deltóide posterior também participa da extensão. Então basicamente nós temos aí três grupos musculares agindo em glenomeral, diretamente no ombro, fazendo a extensão. A partir da flexão de 90 graus, eu faço um trabalho concêntrico de extensão, um trabalho excêntrico de flexão do ombro, essa execução. Nessa execução, como eu disse, então relembrando, tríceps braquial na sua porção longa, deltóide posterior e latíssimo do dorso atuam e atuam forte. Quanto ao peitoral maior, que é a pergunta do Heller, a porção inferior do peitoral maior, a externo-costal, ela atua nesse movimento. Até a posição de alinhamento anatômico, perfeito, ela vai atuar nesse alinhamento. Entretanto, a porção clavicular, a porção superior do peitoral maior, não. Devido ao posicionamento das fibras sobre clavícula, externo e costelas, há uma tendência de movimento um pouco diferenciado, para a região superior e para a região inferior do peitoral maior, isso pensando na cinesiologia e anatomia do movimento. Então, há sim, Heller, um trabalho para o peitoral na porção externo-costal, na porção inferior do peitoral maior, nesse trabalho e nesse arco de movimento que tu nos perguntaste. Obviamente, esse trabalho é dinâmico e é junto com o trabalho que eu já comentei, de latíssimo do dorso, de tríceps braquial em cabeça longa e deltóide posterior. Se nós pensarmos em escápula sendo estabilizada, haveria trabalhos também de serrátil, haveria um trabalho isométrico de rhomboides, de trapézio, para estabilizar e movimentar minimamente essa escápula, contribuindo para um arco de movimento bem restrito, glenumeral, porque é um arco de movimento de 90 graus, apenas a pergunta do Heller. Uma dica interessante, que a gente já gravou vídeo sobre isso, vou pedir mais uma vez para o Ricardo colocar em link aqui do lado um ou dois desses programas, são programas que nós apresentamos uma técnica bem interessante de análise do movimento, que eu fiz várias vezes com o Jefferson e agora eu vou mostrar aqui para vocês também, que é uma técnica de anatomia palpatória. Nessa técnica, o indivíduo executa o movimento e nós palpamos o músculo e com a percepção sinestésica da palpação e o grau de tônus que esse músculo apresenta, nós conseguimos ter um bom indicador se esse músculo está sendo coparticipante como motor do movimento ou está atuando como isométrico do movimento ou não está atuando, porque se ele não estiver atuando, ele terá um tônus muscular muito baixo ou zerado. Se ele estiver atuando, o tônus muscular será maior. Então, esse é um aspecto interessante nós observarmos. Então, no caso aqui do Pundal, eu poderia executar com uma pessoa fazendo eu palpar a região do peitoral. Vocês vão perceber claramente que a região superior não tem uma atuação, enquanto que a porção inferior tem uma atuação, fazendo essa técnica na anatomia palpatória. Num indivíduo que esteja executando. Ou eu posso executar unilateralmente o movimento, exatamente o movimento que foi perguntado, e eu faço a própria palpação no meu próprio corpo, identificando o trabalho do peitoral maior na porção inferior, externo-costal, como uma porção que está atuando. E quando eu palpo, por outro momento, a porção clavicular do peitoral, eu não percebo essa tensão muscular forte como eu percebo na porção inferior. Aqui fica claramente quando eu faço essa palpação em mim mesmo, aqui eu executo, mesmo com a maquilagem baixa, eu consigo perceber isso que eu estou apresentando para vocês. Então, a técnica da anatomia palpatória é uma técnica bastante utilizada em algumas áreas da saúde, pouco utilizada pelos profissionais de educação física. Mas uma técnica que, se bem utilizada, junto com o conhecimento de anatomia e associado ao conhecimento de cinesiologia, irá gerar um grande conhecimento de execução de músculos atuantes nos exercícios. Então, é interessantíssimo, além da leitura teórica, além do estudo de anatomia, além do estudo de cinesiologia, fazer também essa interpretação com a anatomia palpatória na prática. É uma técnica que, obrigatoriamente, nós iremos utilizá-la na prática da prescrição. Ou no indivíduo que esteja treinando, ou em nós mesmos executarmos. Várias perguntas que talvez nós nos façamos em relação a grupos musculares atuando, essa técnica irá ajudar. Então, eu pedi para o Ricardo, mais uma vez, colocar algum vídeo dos que nós já gravamos sobre, que nós utilizamos a técnica de anatomia palpatória, para que vocês possam linkar também com esses vídeos, e verificar, junto nesses outros vídeos do Treino e Foco, como é interessante essa técnica e como vocês podem trabalhar. Eu apliquei várias vezes em vários outros exercícios a aplicação dessa técnica. Fiz uma auto-aplicação dessa técnica agora em mim, para poder demonstrar que também em alguns exercícios, é possível nós fazermos essa aplicação da técnica em nós mesmos, para identificar. O melhor seria identificar em um indivíduo que esteja treinando e fazer a anatomia palpatória. Então, fica aí, Heller, uma sugestão do Treino e Foco, para que tu possas utilizar no teu trabalho, e que possa capacitar melhor o teu conhecimento, quanto a grupos musculares trabalhando. Obviamente, sempre buscando o respaldo anatômico e cinesiológico, e a partir disso, a anatomia palpatória vem como uma espécie, um complemento, para que nós possamos ter aquela interpretação agora, na prática, daquilo que nós vimos em alguns aspectos teóricos, anatômicos ou cinesiológicos. Ok, Heller? Ok, demais seguidores do Treino e Foco? Mais uma vez, quero agradecer demais aos seguidores que estão divulgando os vídeos, o material, os posts do Treino e Foco. São um número bem grande, bem significativo de seguidores, que marcam e marcam na postagem, marcam o Ricardo, marcam o Jefferson, e a gente consegue perceber que realmente tem muita gente ajudando nessa divulgação. E com isso, como a gente já comentou semana passada, a gente espera que muitas pessoas possam receber essa informação, que nós passamos aqui gratuitamente para as pessoas, possam receber essa informação, possam melhorar os treinamentos, capacitar os treinamentos, fazendo treinamentos mais eficientes, mais seguros, questionar melhor condições de treinamento, um pouco, às vezes, fantasiosas e muito empolgadas pela mídia, então que possa ter um trabalho um pouco mais pensado, com um pouco mais de reflexão sobre os programas de treinamento. É isso que o Treino e Foco tenta fazer, tenta estimular. Não ir só naquela abordagem de marketing de alguns programas, mas também tentar questionar alguns outros aspectos, bons ou ruins, mas questionar alguns outros aspectos. E muito obrigado, então, portanto, a todos os seguidores que estão aí divulgando de uma forma bem exacerbada, até poderia dizer, o material do Treino e Foco. Muito obrigado mesmo, valeu, e espero que vocês continuem dando essa contribuição ao Treino e Foco. Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço. Aguardo vocês amanhã na nossa próxima postagem. Abraço, até amanhã. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas, como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como Filipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento que por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada. Tchau.